Oi gente! Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês uma coisa muito fofinha de fazer, muito prática e muito útil, que é um porta-moeda. Que ele pode ser porta-moeda, ele pode ser porta-dinheiro também, ele pode ser um porta-documento, se o seu documento for daquele tamanho pequeno. E dá pra você sair ali rapidinho na rua, sem precisar levar uma bolsa, você pode levar ela pendurada assim. E você pode guardar ela também dentro da bolsa. Então, vamos lá como é, o que é que você vai precisar pra fazer esse porta-moeda em crochê. Eu uso, eu tô usando barbante e fiz em quatro cores. Você pode fazer em três cores, duas cores, cinco cores, você pode fazer toda de uma cor só, fica a seu critério, tá? Eu gosto assim porque fica colorida e bem bonitinha. Vamos lá pro material. Você vai precisar de barbante, mas você pode fazer com qualquer tipo de linha. Eu, pra dar esse tamanho, com o número de pontos que eu vou ensinar, eu uso o barbante da Eurohome número oito, tá? E um zíper. Esse zíper, de preferência, que ele seja na mesma cor do último barbante que você vai usar, pra que ele fique bem discreto. Uma tesoura e uma linha e agulha, tá? Então, vamos começar, vamos começar a fazer. Bem fácil, é bem fácil. Vamos começar fazendo 15 correntinhas. Então, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Pra você saber a quantidade de correntinha que você vai usar, a sua medida vai ser o zíper. Esse zíper é de dez centímetros. Então, o tamanho da correntinha, ele tem que ficar exatamente igual o tamanho do fecho até o início. Porque aqui, agora, a gente vai dar o aumento, que é o aumento da curvinha, tá? Então, sua bolsinha, você define o tamanho pelo zíper. Um zíper de dez centímetros, deu quinze correntinhas aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma correntinha e vou fazer dois pontos baixos dentro do mesmo lugar. Pronto, aqui fez três pontos baixos, depois eu vou. Um ponto baixo em cada correntinha. Vou fazer até o final e já mostro pra vocês. Um ponto baixo em cada correntinha. Quando chegar aqui no final, no último pontinho, você vai fazer... Já fiz um dentro da correntinha, você vai fazer três pontos baixos. Dois, três. Em cada correntinha. Três pontos baixos em cada correntinha. Puxa o que você começou pra cá, ó. E já vai na próxima correntinha, prendendo a linha do início. Uma, aí, em cada correntinha, você vai fazer mais um ponto baixo. Sempre prendendo... Essa linha que sobrou, tá? Vai depender do tamanho que você deixou, você não precisa prender ela toda. Prende uma parte pra deixar arrematado. Aí, você vem e corta o excesso. E aí, você continua fazendo um ponto baixo em cada correntinha. Quando você chegar aqui no último ponto da carreira, você vai fazer... Já fiz um, você vai fazer dois no mesmo espaço. No próximo ponto, você vai fazer mais dois... No mesmo ponto. E aí, você segue fazendo um ponto baixo em cada espaço. Aí, você faz um ponto baixo em cada espaço, até chegar aqui nos três pontos que você fez. Então, vamos lá. Pronto. Cheguei aqui. Aí, aqui, eu tenho aqueles três pontos que eu dei de aumento. Então, no primeiro ponto dele, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. No segundo ponto, eu faço mais dois pontos baixos. Pontos baixos. Às vezes, eu erro no português. No mesmo lugar. E depois, aqui, mais dois pontos baixos no mesmo lugar. Pronto. Aqui, eu fiz o aumento dos dois lados. A partir daqui, eu vou fazer sempre um ponto baixo em cada correntinha. Inclusive, aqui na ponta. Quando eu chegar aqui, eu vou continuar fazendo um ponto baixo em cada correntinha. Sem dar aumento nenhum. E vou dar a volta inteira. Se você quiser, você pode marcar aqui o início das fileiras. Mas, nem tem necessidade. E vocês vão entender lá na frente o porquê. É só você lembrar que agora, você tá começando a carreirinha de ponto todo baixo. E vai ter que dar a volta nesse fundinho. Vou dar a volta. E vou chegar até aqui e já volto. Quando chega aqui, você não dá aumento, tá? Você continua, ó. Um ponto baixo em cada correntinha. Sem aumento nenhum. Porque aqui, ele já vai começar a fazer a curvinha da bolsa. Ó. Não faz aumento nenhum. Tá vendo? Ele já começa a fazer uma curvinha, ó. E aí, vamos até lá o final. Pra finalizar essa fileira. Finalizei, ó. Dos dois lados. Ele já tá fazendo o formatozinho da bolsa. Tá vendo? Agora, eu vou fazer mais uma fileira. Aqui, toda de ponto baixo. Então, no total, serão um, dois, três, quatro fileiras aqui desse fundinho. Isso é o que eu sugiro. Mas, vocês podem fazer todo de uma cor. Vocês podem fazer fileiras maiores ou fileiras menores. Tá? Quando eu chego aqui, ó. Dobrei o fundinho. Chego aqui, bem no meiozinho, ó. Dele. Eu vou trocar a linha. E alguém resolveu cortar a grama justamente na hora que eu tô gravando. Então, cheguei aqui no meio que eu vou... Que eu vou... Foca. Aí, eu venho aqui. E pego a linha nova. Passo os dois fios pra cá e começo a trabalhar com a linha nova. Fazendo os pontos. Aí, aqui, agora, eu vou fazer a mesma coisa em cada ponto. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E vou fazer duas fileiras. Aqui, eu tô prendendo a linha. Aí, aqui, eu já corto. E pronto. Vou fazer duas fileiras aqui ao redor com essa cor. Aí, eu fiz três fileiras desse laranja. Quando chega aqui, olha, na mesma altura do que... Quando você chega aqui, na mesma altura que você fez o outro, você pega a nova cor. Vem aqui. Pega a nova cor. Puxa. E continua. 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 Prendendo. Prendendo a sobra, ó. Por dentro. Dando ponto baixo. Você vai prendendo aqui e já vai deixando escondido aqui a linha, ó. E aí, você vai fazer mais duas ou três fileiras dessa cor. Você vai fazendo até chegar no tamanho que você quer, tá? Como eu quero desse tamanho, eu vou fazer três dessa. Eu vou fazer duas dessa. Depois, duas verdes. E depois, vou finalizar com uma dessa. Tá? Então, eu vou fazer. Já mostro pra vocês. Então, eu fiz três fileiras do laranjinha, duas fileiras do branco, três fileiras do verde. E finalizei com a mesma cor do fundo. Eu sempre finalizo com a mesma cor do fundo. E essa cor do fundo, eu sempre uso essa cor aqui, a cor do zíper, tá? Então, aqui, quando eu chego na última fileira, que eu chego aqui, ó, na dobrinha, tá vendo? Aí, eu vou fazer vinte correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte correntinhas. Aí, eu venho aqui, do ladinho, e fecho essa correntinha com um ponto baixo. Aí, eu venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo e corto. Corto aqui. Puxo. Puxo essa linha aqui pra dentro. Puxo essa linha aqui pra dentro, ó. E agora, eu vou fazer o... Esconder a linha e, ao mesmo tempo, arrematar. Pego uma agulha, coloco e... Vou arrematando aqui por dentro dos pontos. Então, levo ela até um determinado ponto pra segurar e corto. E aqui, a gente vai agora colocar o zíper. A gente vai colocar o zíper aqui na boca. Olha como ela fica bonitinha, ó. Com a alcinha pra você pendurar. Vamos colocar o zíper. Pra colocar o zíper, eu vou costurar ele na mão, tá? E eu sempre deixo a abertura do lado contrário, a alcinha. Pra quando você abrir a bolsa, ela ficar fácil de abrir. Então, eu meço aqui... Então, eu meço aqui o final... Eu meço aqui o final do zíper. Venho aqui e vou começar aqui no fundo. E eu costuro assim, ó. Venho com a linha e vou fazendo pequenos alinhavos. Lembre-se sempre de usar a cor da linha da mesma cor... Da mesma cor da última carreira. Pra esse alinhavo ele ficar escondido. Aí, eu venho com esse alinhavo até aqui o final, ó. Ó, eu venho até aqui o finalzinho. Passo a agulha pra dentro. Dou uma viradinha assim e vou voltar... E vou voltar prendendo esta abinha, ó. Aí, eu venho aqui e faço alinhavo... Prendendo... Essa abinha aqui, pra ela não ficar solta e ficar bem acabadinho. Eu chego com a alinhavo aqui na ponta, eu abro o zíper... Abro o zíper, posiciono ele aqui no cantinho... E aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui com a linha... E faço alinhavos... Pra prender ele. Ah, Margarete, eu não posso prender esse zíper direto dando a volta toda. Pode. Mas, normalmente, se você fizer isso, ele dá uma leve entortada. Então, o ideal é que você faça um lado e depois faça o outro, tá? E aí, vou alinhavar até lá o final. Aqui no final, ó, dá uma viradinha na bolsa... E volta fazendo a mesma coisa, ó. Prendendo esta abinha... Prendendo esta abinha toda aqui. Pra ela não ficar solta e pra reforçar... Pra reforçar a costura do alinhavo que você fez. Pronto. Finalizamos aqui. E... Bolsinha pronta, ó. Ela fica ótima pra carregar dinheiro, moedinha... Pra dar uma saídinha rápida e não quer levar uma bolsa grande. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula de crochê. Eu tô adorando que todo mundo tá gostando da forma como eu ensino. E eu procuro ensinar de uma forma bem prática pra que vocês assimilem de forma rápida ao fazer tudo isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado muito dessa bolsinha. Eu tenho uma dela e eu amo. Eu amo, eu amo. E se você fizer, me marca lá no Instagram. MargarethSS50 ou Viver Sem Roteiro, tá? Hoje eu tô gravando aqui no meu quarto pra aproveitar a luz. E... Por isso que tem essas coisas lindas ali atrás. Se você não clicou em curtir ainda, clica em curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Que eu tô sempre trazendo coisas bem bacanas pra você aprender. Além de mostrar nossa rotina de viagem pelo Brasil. Se você não tá seguindo ainda o Viver Sem Roteiro lá no Instagram, você segue, que lá eu mostro nos stories o nosso dia a dia. Além das fotos maravilhosas que a gente publica no nosso feed. Enquanto isso, bread late pra pirata. Então é isso, gente. Um beijo bem grande pra vocês e tchau! Um beijo bem grande pra vocês.